Hora certa Shop Tour com a Amy Martan. Cama, mesa e banho direto da fábrica e hoje, novidade. Pra começar com ela aqui, ó. Martanzinha. Mariângela, diretor da Amy Martan. Exatamente. Eu tô super feliz em estar divulgando uma promoção inédita na Amy Martan. A novidade é plumas e penas de ganso importadas da Alemanha. Da Alemanha, edredons, casal e solteiro. E a sensacional promoção de travesseiros de pena e pluma a R$ 19,90 à vista. Quanto? R$ 19,90 à vista, travesseiros de pena e pluma. Eles passam por um processo antimicrobial conferindo a este travesseiro o título de antialérgico. R$ 19,90 o mercado não tem este produto a este preço. Você é diretora da Amy Martan? Eu vim aqui pra fazer esta promoção. Vem aqui um pouquinho. Pode fazer esse preço? Pode, pode, pode. Deixa eu perguntar. Pode? Pode, pode. Você assina embaixo? Eu assino embaixo. A Amy Martan você tem o melhor negócio. Porque afinal de contas, minha amiga, a Amy Martan é o máximo de cama, mesa e banho. Ela dá assessoria pra você que tá fazendo choval, pra você que tá decorando a sua casa. Pra você que precisa de medidas especiais. Pra você que precisa de produtos absolutamente antialérgicos. Aqui é o melhor negócio em cama, mesa e banho. Agora, Paulo, se você quiser ou os clientes preferirem o nosso edredom tradicional. Vamos passar aqui. Solteiro oferta, o edredom fofão, exportação, R$ 29,60 à vista, a versão solteiro. É barato ou não é? R$ 29? R$ 60,00. E pode? Pode. Então tá bom. Só que até domingo, hein? Só até domingo. Só até domingo. Amy Martan, pra você tem no Shopping Metrópole São Bernardo, tem no Center Norte, no Morumbi, no Anália Franco, no Tatuapé, Pacembu, Ibirapuera, Celso Garcia e Rebouças. Então, se você olhou pro lado, tem um Amy Martan esperando você. Pode trazer a família toda. Só até domingo, é isso? Até domingo. Até domingo. Olha, minha amiga, vem tomar um café aqui comigo e com a Martanzinha. Vai, Martan.